Compre um PS4 na centaurogames.com.br e leve de brinde uma luminária oficial da Playstation. Links na descrição. O trailer a seguir tem classificação H de Honesto. Você tentou ficar são no Amnésia. Correu por sua vida no Slender. Agora prepare-se para o próximo passo em games de terror. Ficar sentado fazendo absolutamente nada. Oh meu Deus! Five Nights at Freddy's. Pague 10 reais por essa febre do terror. Que ninguém curte jogar. Mas todo mundo ama ver outras pessoas jogarem. E ele? Ah não! Ele levou susto, olha só que idiota. Prepare-se para um verdadeiro Big Brother de terror. Onde o único objetivo é tentar não tomar um jumpscare. O clichê mais usado em todo terror. Mas que você ainda cai toda santa ve... Oh! P***! P***! Para! Chega disso! Como se furries já não tivessem feito fantasias de animais medonhas o bastante. Conheça a Freddy e sua gangue de animais assustadores. Bonnie, Tiga e Foxy. Que botam medo em muito marmanjo. Mas a molecada adora e nem se assusta, sei lá como. Vista os sapatos do vigia noturno da Freddy Fazbear's Pizza. Uma versão talvez menos macabra do Chuck and Cheese. E controle o herói mais patético de todos os games. Que continua voltando para um trabalho onde... Ele não pode se mexer, trabalha de noite, faz 17 doletas por dia e provavelmente vai morrer. Ah, e ainda é demitido no fim da semana. É por isso que é melhor fazer Enem, crianças. É você contra eles por 5 noites. Ou 7 noites. E a festa não para até as 6 da manhã. Então fique seguro usando sua energia limitada em... Luzes nas portas. Espiando câmeras de segurança. E mantendo as portas fechadas. Peraí, não é para gastar energia mantendo as portas abertas? Isso aí também. Ó a filha de uma égua! Então fique imerso num jogo indie que tem mais terror que todos os últimos 3 Resident Evils juntos. Onde quanto mais assustado você fica, mais você procura animatronics. E quanto mais procura por animatronics, menos energia você tem. O que te deixa mais assustado, o que te faz procurar por animatronics. E por aí vai, até terminar num jumpscare que te faz gritar. Mesmo você sabendo o que vai acontecer. A qualquer momento agora... Vamos lá, pessoal. Eu já sei o que vai rolar, vai. Eu não vou cair. Tá legal. Eu vou apertar o nariz do pôster aqui que faz somzinho. Ah, caralho do mar... Mas que pôr... Mas se ful... Pelo menos esse é um dos games que não vai ter fanbase e vai ser esquecido, né? Ah, droga. Olha o que vocês fizeram. Agora vai ter um monte de jogo. Comente e diga seguido de sua frase que ela poderá ser narrada com essa voz super maneira. Eu coloco o mago negro em modo de ataque. É na sola da bota, é na palma da bota. Doce é bom demais, meu Deus! O original nunca se desoriginaliza. Quem ganha no final, organiza o funeral.